Em Arasatuba está disponível a terceira dose da vacina contra a Covid para idosos com 80 anos ou mais e também grupos prioritários. Esse público não precisa fazer agendamento. Quem tiver algum parente acamado ou que tenha dificuldade de locomoção deve procurar uma UBS para agendar a vacinação em casa. Adolescentes de 12 a 17 anos precisam fazer agendamento no site. O site está na tela, vacina.arasatuba.sp.gov.br. Em Rio Preto, pessoal, está disponível a dose adicional para adultos de 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. Tem que levar um atestado médico para comprovar essa condição. Então o médico vai avaliar se enquadra nesse pré-requisito e vai emitir o laudo para você. Essa vacina está disponível das 8 da manhã até as 2 da tarde nas unidades de saúde e também no shopping Cidade Norte. A terceira dose para idosos acima de 80 anos e a primeira para adolescentes entre 12 e 17 também continuam sendo aplicadas. Mais informações sobre a vacinação em Rio Preto, você acompanha no portal da prefeitura que está aparecendo aí na tela. Riopreto.sp.gov.br. Lá está tudo detalhado e gosto de reforçar o seguinte. A gente falou das três principais cidades aqui da região, mas o nosso sinal chega aí para mais de 200 municípios. Então a minha orientação, eu recomendo você que está em casa, o que é procurar as redes sociais da prefeitura da sua cidade, procurar o postinho de saúde mais próximo para se informar, para entender em qual momento exatamente está aí a vacinação no seu município. Isso é importante o quê? Para não perder prazos, né? Como você viu em Prudente, a gente está sem vacina, né? Para alguns públicos que não se vacinaram no período correto, então é importante que você busque informação, que você fique aí atento para tomar essa dose. Então é importante. Tem muita empresa que deve demitir funcionários que não estão tomando a vacina. Algumas prefeituras, como a do Rio de Janeiro, está exigindo ali o passaporte da vacina para poder aí entrar em locais com grande aglomeração. Então é uma questão de saúde pública, é uma questão comunitária para que todo mundo realmente esteja aí preparado, esteja imunizado para que a nossa vida volte ao normal aí. Afinal, está todo mundo já cansado, né? Dessa pandemia que já passa de um ano e meio. Dessa pandemia que já passa de um ano e meio.